Ninguém virou jantar, não, 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 não virei jantar, sai de dieta Não tem chope, não tem nada, porque eu não quero, porque não, porque não é resposta sim, porque não Chocolate? Você disse chocolate? 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 Era uma vez um mexilhão feio, ele era tão feio que todo mundo morreu A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena Acredito no que eu fiz, eu não acredito no que eu fiz Mamãe vai ficar furiosa Ancestrais, ouçam bem, eu vos peço proteção também Tá legal, já chega, desonra, desonra pra toda a sua família Pode anotar aí, desonra pra tu, desonra pra tua vaca É o distintivo por ajudar um idoso Se eu ganhar um desse, eu vou passar de pequeno pra grande explorador Anato É que docinho É que é que é Ele é um poço Sol, sol, sol E você pode ser também Ui Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Quer brincar na neve Não tem que ser com um boneco Vai embora, mano Tudo bem Ba, 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 naná Ba, 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 naná Ô Ba, 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 naná Bonito auditor Ba, 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 ba Looking for this Is that my voice? Is that my voice? Oh, well Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto E que ela senta, ela senta na pica branca, ela senta Vou levar você pra casa e pegar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá A não ser eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar Esse som é irritante? Muito Mãe, o forninho caiu A jovenha se prenderou ali no forninho e caiu O forninho caiu As palavras, meça as palavras, passa Meu óculos, ninguém sai, meu óculos Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada Menina, eu tô tontinha, pra que eu fui tomar essa vodka, hein? Pra mim comer, comer e dormir, são as duas coisas morriais E cagar também, cagar não Ah, cagar é ótimo Já te contaram o que atum é? Um peixe? É peixe! Se eu desse atum pro Fofuxa, eu não queria me perdoar Como assim cocô? Ué, cocô, cocô, cocô normal Você faz cocô? Todo mundo faz cocô, amiga É claro que não, eu sou bonita, eu não faço cocô E daí que você é bonita? Gente bonita não caga? Não Tchau